Também o Wetsch deixou lá com o Luiz Soares de perna esquerda na tentativa de finalização, a bola subiu demais Passou ali sobre a meta, aí vem o Diego Deu toco um pouco mais atrás ali com o Luiz Soares da evolução com o Diego na linha de fundo, chegou o Marão e acabou furando Já fez o lançamento ali na frente, vem o Siloé, se livrou da marcação do jeito que ele gosta, batida, golaço Gol Vindo o Marques, vai autorizar, vai partir para a cobrança, vem ali o Ezra de perna direita e acabou jogando longe até demais Ações Aí vem aqui o Ezra de perna esquerda, partiu para a cobrança, a bola sobrou na frente E o Glebson por sinal sentiu, aí o Glebson ali caiu, anda incessantemente aqui nesse primeiro tempo E olha o cruzamento, toque de cabeça, a bola vai sobrando, chegou para afastar o perigo em dois tempos Lá o sistema de defesa, lá com Amadeu Fitor, a marcação entregou ali com o Maranhão, devolução de bola com ela, a chance do gol de empate Golaço Golaço do Grêmio recreativo Gols É o equilíbrio da balança aí da segunda divisão do campeonato E a bola sobrou a chance da virada, defendeu o Glebson Aí voltou na direita do Floresta, a bola sobrou, olha o Wanderson, olha o Wanderson, olha o Wanderson, olha o Wanderson pra fora Errou o Wanderson Tanto não, mas enfim A bola tocada ali com o Siloel, levou para a perna direita, olha o cruzamento, toque, a bola vai se perdendo ali de fundo O Ezra reclamando ali, sobrou na direita lá com o Gustavo Lançamento fez mais adiante lá com o Wanderson, levou a perna esquerda, olha o toque de cabeça na primeira grande chegada do Klisman Miller E lá para a defesa, perna direita, preocupação lá flagrante, no rosto do goleiro Léo Aí vai de perna direita, olha o cruzamento, toque de cabeça, a bola vai se perdendo ali de fundo, perdeu a chance Com o David Aí vem na direita, olha o cruzamento do Negrito, dizia, a bola vai passando por toda extensão Chegou ali na esquerda, se for no Luiz Soares, se projetou a bola, voltou, olha a chance Acabou faquejando no último toque Se atrapalhou completamente ali A marcação da equipe do Floresta, aliás, da equipe do Grêmio Recreativo Aí a bola sobrou com o Arthur, quem sabe agora, claro, e olha a chance Na finalização a bola vai ali de fundo Luiz Soares fez o lançamento aqui na esquerda, olha a batida de fora, tá, ela chegou para a finalização Ele é valente, conseguiu ganhar, abriu bola na esquerda, vem chegando, olha o chute A bola espirante em cima da marcação, e é o pênalti Vai para a cobrança lá o Paulo Vai de perna direita no centro do gol lá o Léo Partiu uma cobrança, bateu Gol, é do Verdão, é do Floresta Aaaaaa Aaaaaa